Música E aí galerinha, aqui quem fala é o que é galerinha Hoje estamos aqui pessoalzinho do meu coração para jogar um Roblox da galera E hoje pessoal eu estou aqui no mapa, que é o Remake O que é o Remake? Você vai me perguntar, maninho, você não sabe o que é o Remake Cauê está falando em inglês, o que o Cauê está falando? Bom galera, para que você não sabe o que é o Remake, é um mapa Eu vou fazer um vídeo, vou fazer um mapa que eu já trouxe no canal Na verdade eu não trouxe esse mapa, mas eu já trouxe esse tema Que é o Homer Simpson, na verdade o The Simpson Então eu só vou fazer um Remake que é outro mapa desse tema Se vocês gostarem de Remakes assim, não se esquece do gostei E lembrando que Roblox tem todos os dias no canal, tá? Então você que é fã, vem assistir Nossa, deu um grito, desculpa, você estava querendo ouvir o fone Então é assim, galera, hoje eu não estou careca, né, desde a última vez Troquei meu cabelo, agora estou mais bonito Estou aqui com os maninhos, vou falar o nome dos maninhos É o Ascard Game Soak Caraca, o pessoal tem uns nomes Que é muito difícil Mas enquanto eu vou passando aqui, eu vou falar o nome da galera Bom, tem o Vitor também E tem o LS Gamer que também está acompanhando os vídeos Pessoal, beleza? Muito obrigado, Marinho, por vocês acompanhar de coração mesmo Valeu E eu tomei um dano ali, mas eu não morri O que aconteceu? Tá, vamos passar aqui rapidamente, né Só, é bem fácil, galera Não tem nada tão complicado aqui Talvez, ali a gente está vendo já Ó, ó, galera, só para vocês terem noção Ali é o Homer O Homer está bonito, né, velho Sai Ó, galera, está me... Que isso? Tem que vir aqui Ah, mas está tirando Deixa eu ver aqui, pronto Estamos passando bem rápido, pessoal E, caraca Quase que eu perdi aqui Nossa, agora tem umas setinhas aqui para baixo Só para ficar mais fácil Para saber onde é o spawn, né E, nossa, esse Homer ficou muito perfeito Nossa Nossa Aí, eu não posso deixar só cair Nossa, o maninho é rápido aqui, hein Olha esse maninho, galera Olha esse maninho aqui Que está dando aula, velho Você está tirando o covagem aqui? Porque nós é mais rápido A família é mais... Espera aí, galera A gente tem que passar desse maninho aqui Porque está tirando com a gente Que ele quer... Ai, caraca Vamos lá Beleza, só Nossa, eu vou passar aqui sim Olha, ó Hoje eu estou bom, hein, galera Hoje eu não vou falar, não Mas eu não morri nenhuma Então, né, velho Eu estou ótimo Nossa, hoje eu estou até animado Eu vou até estralar os dedos, ó Ai, pronto Pronto, agora... E aí? Nossa, o LS está rápido, hein, LS Vamos lá, LS Eu não sei como é que é o seu nome, LS Mas eu vou te chamar de LS Game Na verdade, LS é mais fácil Nossa, não... Esse daqui tem que escolher Espera aí De escolher é muito difícil, cara Caraca, mano De escolher... Ixi Beleza Tá, pula ali Não Eu pulei... Nossa, eu vi que ele errou E eu pulei ainda Mas eu sou bom, né? Eu vi, galera Eu vi que ele pulei errado E eu ainda pulei atrás dele, velho É pra cá Ele errou de novo Ai, meu Deus Que engraçado Eu adoro jogar com vocês, pessoal Sério, de coração É muito engraçado vocês Pra você que queira jogar comigo Você que quer Se tem um tempo livre Me segue lá no Roblox Que direto eu jogo com a galera aqui Pra vocês terem noção Todos os vídeos que eu tô lançando agora Todo mundo tá jogando comigo Então, cara Não adianta você não vir e falar Ah, Cauê é esteira Não gosta... Mentira Vem com o Kaká Que você vai gravar Que a gente vai aparecer no vídeo E vai ser muito legal Não vem com esse papil Que Cauê é esteira Porque eu não sou Tá bom, eu sou um pouco Desculpa Não, eu não sou, não Tá bom Tô brincando, galera Pode vir que a gente vai... Eu vou adorar jogar com vocês Logicamente que Algumas vezes eu não vou poder responder chat Eu já falei isso Mas entendam, galera Que eu gosto de jogar com vocês Não preciso necessariamente responder o chat Mas só jogando Tamo junto, né Beleza Tamo aqui com os coelhinhos do mal, né Coelhinhos malvados Esses coelhinhos estão malvados Olha esse coelhinho Tô boleando o coelhinho aqui Nossa E eu tô levando uns danos Mas eu não tô morrendo, cara Beleza Não, pra mim tá tranquilo Como esquina Nossa, eu atrapalhei o cara Eu atrapalhei... Nossa, os caras passaram ainda Ó, meus inscritos, a galerinha aqui Família tá... Bom, hein, mano Cês tão bem, hein, galerinha? Agora passando pelos pirulitos Tá bem fácil Ó o Homer Que a gente vai ver o Homer agora Vem a Homer Simpson Opa O maninho já tá na minha frente Ô, maninho Deixa eu passar Opa Opa Ah, não dá não O maninho tá muito rápido Mas eu vou Eu vou ser mais rápido Aqui, ó Nossa Beleza Agora tem umas bolinhas aqui Tá, as bolinhas Não tem nada de complicado, né Essa é a verdade Muito fácil Ui, galera E lembrando que Eu quero falar uma pergunta pra vocês Eu sempre gosto de perguntas nos vídeos Que eu gosto sempre de ler E, galera Eu quero fazer uma pergunta Muito importante Pessoal Se você fosse escolher Um dos Cinco, né Não, não, não Peraí Tem o Homer A Lisa O Bart Não, pera O Homer Lisa Bart Tem a mãe Se você fosse escolher Um da família Simpsons Qual que você seria? Bota aí nos comentários Que eu vou adorar Mas faz o seguinte Não, maninho Não vem escrever qual que você seria Fala assim Eu quero ser esse Cauê Por que isso? Então você vai, por exemplo Eu quero ser o Homer Porque ele come muito Por exemplo Então bota Por que você quer ser esse personagem Que vai ser muito legal Eu vou dar uma lida E eu vou tentar responder a galera Beleza? Pra ser mais legal Tá, estamos chegando aqui Basicamente pro meio, né Na verdade já estamos Vixi, já estamos Acho que mais da metade já Porque Ó, faltam só mais duas Ainda faltam ali E aí a gente já vai chegar perto Do final A gente já tá bem Bem rapidinho Nossa, esse tá bem rápido A gente tá indo muito bem Tem umas árvores aqui Eu não entendi por que as árvores Mas tudo bem Podia ter umas rosquinhas aqui Umas rosquinhas Porque o Homer adora rosquinha Adora Adora comida, né Porque É, meu Deus O Homer é engraçado Nossa, tem outro maninho aqui Que tá Nossa frente Na verdade Na verdade eu vou Copiar o que ele tá fazendo Ele foi no rosa, né E foi no amarelo Desculpa, cara Eu tive que copiar você É, é isso E agora a gente vai passar você Não Não Boa Aí, galera Estamos chegando Estamos chegando Uh Aê Nossa Nossa Ai Boa Passei Ah Quase que eu não passava, hein Tá Nossa, eu tô passando É sério Quantas vezes eu morri, galera? Acho que uma só, né Uma ou duas vezes eu morri Então eu tô Tô bem exaço Deixa eu ver a galerinha lá atrás Ó, galera Lá atrás tá o LS, né O LS joga bem pra caramba O LS tá jogando muito Então Nossa Não dá pra encostar a cabeça Meu Deus Não dá pra Eu ia Eu fui de cabeça Nossa Ah Beleza Uh Eu tô levando dano Mas não tô ao mesmo tempo Eu não tô entendendo Tudo bem Aí Beleza Passamos Nossa, agora tem uns triângulos aqui Que que é esses triângulos aqui? Boa Tá, agora Tá faltando O LS Vem, LS Tô te esperando, maninho Maninho Eu vou esperar só você Que você é o mais perto Vem, LS Boa Agora vamos, LS Eu quero Eu quero ganhar com o maninho Vem Vem, maninho Só seguindo Aqui Que nós vamos chegando Ao final Já estou vendo o Homer Ali O Homer A gente vai A gente vai pra round Como é que a gente vai chegar no Homer? Essa é a verdade Nossa Aí Parece um Um talismães daqui Tá, legal Aqui não leva dano Eu achei que ia levar Nossa, eu fui Nossa Aí galera Falta o último Na verdade o penúltimo Aí, boa Falta agora o último E já estamos chegando Perto do Homer Simpson Galera Tá, 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 tá Aí galera Olha o Homer Aqui ó Olha que da hora, velho Muito bem feito Vamos agora Falta Nossa Eu não posso perder nesse último, né Eu não posso perder nesse último Porque eu baixa É o Baixa Memória, galera Uhul Vamos entrar na boca Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra gente fazer E eu acho que acabou, galera Caraca A gente conseguiu fazer Muitas coisas legais Na verdade Muitas coisas não A gente conseguiu Ir na cara do Homer Deixa eu dar uma voadinha agora Aqui, deixa eu escolher uma carinha Vou escolher uma carinha Pra definir qual o momento Ó Ó Só quem dá like nos vídeos Ganha essa carinha aqui Ó Ó Só quem dá like, hein Então você que dá like nos vídeos Você tem essa carinha aqui Beleza, pessoal Então foi isso o vídeo de hoje Foi bem rapidinho esse escape A gente conseguiu terminar Acho que foi o tempo recorde do canal Sério Eu acho que eu nunca fiz um escape Tão rápido na minha vida Sério Depois a gente olha aí Depois a galera Dá uma olhada aí A gente vê se foi o escape mais rápido Eu tô tentando ir pra frente Só que tá difícil aqui Pera aí Deixa eu pegar outro ali, ó Só pra gente mostrar Eu quero ver o Homer aqui Nossa, tem uns cabeção aqui Tô botando tudo O que que é? Ah, isso é velocidade Ok Tá Eu só quero Não, não Eu só quero pegar Nossa Meu Deus Aí, galera Ó Vamos mostrar o Homer pra vocês E aí, ó Ó Ó Pera aí Eu quero ver o Homer Como ele é? Caraca Olha esse Homer bonitão Então é isso, galera Muito obrigado pelo apoio Tamo junto, família É nóis Valeu Uhul Falou I can't wait 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 Obrigado.